Olá, bem-vindos ao programa Se Cuida com Flávia Duarte. Um programa que a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e violência doméstica. Eu, depois de ter sido vítima fora do meu país, aqui nos Estados Unidos, resolvi compartilhar todo o meu processo de cura, os apoios que eu tive, e eu quero compartilhar aqui com vocês e dizer que existe vida, e vida em abundância pós-relacionamentos abusivos. Vamos descobrir como? Bom, e o tema do programa de hoje é Por que é tão difícil deixar o abusador? Vamos tentar entender um pouquinho aqui hoje, gente, porque o assunto, né, a gente precisaria de muito mais tempo para explicar para vocês, mas hoje a gente vai tentar entender um pouquinho com a minha convidada especial, Lidiane, que vocês já viram aqui em outros programas. Está sempre aqui prestigiando e trazendo um pouquinho de conteúdo para que a gente possa entender algumas coisas no relacionamento abusivo. Lidiane, muito bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, já sou de casa. Já, já é de casa a nossa psicóloga querida. Sou convidada não, já sou de casa. É um prazer estar aqui, obrigada. Você sabe o quanto eu admiro esse trabalho, né? Sim. Então, por que é tão difícil deixar o abusador? Por que será, né? Porque, Lidiane, eu vou te falar aqui, eu fiquei pensando quando eu saí de um relacionamento abusivo, eu fiquei pensando às vezes que eu voltei, sabe? Tinha brigas e eu já sabia que aquilo ali não era o que eu queria para mim, mas já era tarde demais porque eu não conseguia mais sair, e eu voltava e tinha coisas muito graves, né? Pesadas, como até uma agressão física e eu voltava. E às vezes a mulher não chega nem a ser agredida fisicamente e ela fica ali naquele enredada que fala, né? Não consegue sair. Primeiro de tudo, a dificuldade de deixar um abusador é porque o abuso não começa com um tapa na cara, né? Ele começa sutilmente, devagarinho, você... Não começa do dia para a noite o abuso, né? Segundo, na verdade, primeiro, primeiro mesmo é porque é difícil admitirmos que estamos sendo abusadas, ainda mais pela pessoa que amamos tanto. Primeiro é admitir que isso está acontecendo com a gente. Nossa, realmente está acontecendo comigo? Segundo é o fato de que ele não começa do dia para a noite, ele vai começando aos pouquinhos, como a gente já falou no programa aqui, se você quiser assistir esse programa, você corre lá no YouTube e assiste, né? Que a gente explicou os mecanismos. O abuso, ele vai começando aos poucos. E quando você vê, o abusador já minou a sua autoestima. Então, você realmente acredita que ninguém mais vai te querer. Entendeu? Você acredita que você é culpada daquele abuso. Você passa a acreditar que você é culpada. A sua autoestima está destruída. Como aconteceu com você? Esse é um dos motivos, então, né? Você já não tem nem forças. Não tem nem forças. Um dos motivos, né, Lidy? Que tem vários motivos por que a gente não sai do relacionamento abusivo. Você comentou uma coisa bem legal, que eu acho que é a questão também de que você falou. Foi tão bom, começou tão bom no começo, que eu não quero acreditar que está ruim. E aí, fico tentando voltar a ser o que era antes. Deixa eu tentar mais um pouco. Acontece isso, Lidy? Acontece muito, assim... Não sei nem se a gente deve ir por esse caminho, mas, assim, a intensidade do comportamento, ele tem um comportamento tão prazer, tão prazeroso, e você fica sempre na espera daquele comportamento de novo, né? É daquela promessa maravilhosa, né? Mas a dificuldade maior é realmente você acreditar que você é culpada mesmo. A mulher, é, ela se sente culpada daquilo. E aí você fica, Nossa, era tudo tão bom, era tudo tão bom, e agora está tudo tão ruim. Por que está tudo tão ruim? Será que a culpa é minha? E aí, sua autoestima está tão pra baixo, que você começa a acreditar, Não, ninguém mais vai me querer. Deixa eu fazer tudo de novo pra melhorar. Quem sabe volta como é que era antes. Isso é muito real. Fica um esforço constante. E tem a culpa, a gente se culpa, e tem a culpa que o abusador coloca na gente. Exato. Então a gente fica imaginando. Exato. Nessa sensação. E aí entram milhões de coisas. Entra a culpa de que aconteceu ser sua culpa, entra a questão da falta de dinheiro, aí começa a vir o medo, né? Quando você está com a estima caída, você começa a ter medo. Como que eu vou me sustentar? Para onde eu vou? O que as pessoas vão dizer de mim? Será que, né, tenho vergonha? Não importa o motivo. On top, somado a tudo isso, ainda vivemos uma cultura machista onde a copabilização é da vítima. Ah, sou eu que usei a roupa errada. Sou eu que falei o que não deveria ter falado. Sou eu que me comportei assim, assim, assado. Mas é importante que vocês, mulheres, saibam que se você tiver um relacionamento assim, você já está sozinha. Porque muitas vezes elas têm medo de sair porque se sentem só ou vão achar que estão sozinhas. Vou ficar sozinha, que vai ser de mim agora, né? Mas você já está sozinha. É, e eu acho que é pior do que estar sozinha. Porque estar com uma pessoa dessa, eu falo que é muito pior do que estar sozinha. O trabalho de você estar tendo que manter a relação ali é muito pesado pra mulher, né? E essas questões de culpa, essas questões, todas essas questões que ela tem que lidar. E que ela está sozinha, tem a dificuldade de estar sozinha, mas não tem todo esse peso, essa culpa. Então eu acho que é muito complicado pra mulher estar numa relação só que ela não vê. Aí ela quer se manter ali. E a gente vê que umas, ah, eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos, eu estou há 30 anos. Então vai cada vez ficando mais difícil. Quanto mais passa o tempo, é pior. Quanto mais passa o tempo, é pior. Porque tem todos os mecanismos psicológicos que a fez estar ali. Cada caso é diferente. Lógico que a gente tem um padrão, né? Esse que a gente citou é um padrão comum, que se repete na maioria das mulheres que sofrem abuso, mas tem a psique de cada uma. O ser humano é um ser complexo, né? O que a faz estar ali. O medo de julgamento, né? A gente ainda vive muito isso, né? Eu não sei, qual que foi o estupim assim pra você deixar a relação? Fala aí pras meninas. Então, Lídia, eu acho que até já comentei em algum programa, né? Eu espero que vocês conheçam a história toda, porque vai ajudar muito vocês a identificarem o relacionamento de vocês. Mas eu não tive essa escolha de sair. Tipo, ai, vou sair. Por isso que eu também concordo que é muito difícil sair. Eu já tentei sair, tipo assim, a gente tá brigando muito, vamos terminar, vamos... Essas coisas, sim. Mas era uma conversa tentando acertar a relação. Não era de fato que eu queria sair, sabe? Eu queria consertar aquilo ali. Eu acreditava naquela relação. Acho que como muitas mulheres acreditam. Então, eu não tive a escolha de sair. Eu saí, algumas pessoas já sabem da minha história, fugida. Então, Lídia, eu, como muitas mulheres, a gente não consegue realmente ter essa atitude, essa postura. Eu não falei, olha, estou terminando, vou sair de casa e pegar as minhas coisas. Não, foi super conturbado, sabe? É que você já tava nesse momento vivendo medo, né? Já. Já não tava nem mais... Acho que isso é uma coisa importante pra falar. O medo. O medo. Eu não saía porque, imagina, o medo. O medo, é, exatamente. E ela já tava no estágio do medo, né? A diferença é que, no começo, né? Se é, ah, o que vão pensar de mim? Mas você vai chegar nesse estágio final, no bottom, né? Que você falou, I hit the bottom. Você já tava no medo. Você já não saía mais, era por conta do medo. Por medo. E se eu sair, né? O que eu não fiz, eu não fiz por esse relacionamento que eu deveria ter feito. Então, deixa eu continuar, deixa eu continuar tentando. Era realmente uma situação de medo. Outra coisa também que eu quero falar, gente, é a questão financeira. Não, e as promessas que ele te fazia. Vou casar com você, você é a mulher da minha vida. Aí ele sempre fica fazendo promessas que nunca vai cumprir. É assim, é fácil, né? É. Fazer promessas que nunca vai cumprir. É, isso que você falou é legal porque alguns, quando estão até perdendo o controle, eles, alguma das promessas ele vai e faz e acaba deixando a mulher mais enganada ainda. Porque ela fala, ah, mas ele fez isso aqui. Ele faz uma pequena coisa, ele não faz muita, não. Mas a grande promessa nunca chega. Se ele tá fazendo alguma outra antes, é porque ele tá perdendo o controle. Aí ele faz aquilo pra manter a vítima ali. Eu lembro que aconteceu isso comigo. Vamos fazer uma viagem, vamos fazer alguma coisa que a gente planejou. Então, gente, isso me prendia muito, aquele relacionamento que era péssimo. Que tava me destruindo todos os dias um pouquinho e eu não conseguia perceber. Então, isso que a gente tá falando aqui hoje é muito importante pra que você tente identificar se isso tá acontecendo na sua relação e que você se programe pra sair com a ajuda de profissionais, né? É muito importante entender tudo isso. A gente tá falando aqui muito rápido num programa, mas é preciso analisar, né, um pouquinho mais o que tá acontecendo dentro da sua relação pra você poder sair, porque realmente não é fácil. E a questão que eu tava falando, financeira. Às vezes a mulher até, ela passa pelo processo emocional, ela se conhece, se descobre como mulher e fala, eu vou sair, mas e agora? Eu dependo dele financeiramente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar o filho. Não acontece muito isso, a gente. Sabe por onde começar. É, a questão financeira pega muito. E ele fez questão de deixar ela ali, né? Pra que ela realmente não tenha condição de sair. Ele não queria que eu trabalhasse. Quantos homens, não, eles proíbem as mulheres de trabalhar, por quê? Porque, gente, finanças, dinheiro, é um tipo de liberdade que o abusador não quer que a vítima tenha. Então, ele põe aquela mulher ali, porque realmente, como é que eu vou começar do zero? Por onde eu vou começar? Eu não tenho trabalho, eu tô destruída emocionalmente. Ela não tem nem condição de arrumar um trabalho, às vezes com dois, três filhos. Então, realmente, é uma outra questão que prende. Dá pra gente entender por que a mulher fica presa tanto tempo num relacionamento assim. E eu queria bem frisar pra vocês que nenhuma dor é normal. Nenhuma dor é normal, né? Um relacionamento abusivo, ele vai fazer você se sentir sozinha. Você já está sozinha, né? E saiba que você pode procurar ajuda. Existem órgãos, sistemas. A própria Flávia tem um projeto, né? Tem um hotline. Você pode procurar ajuda. Nenhuma dor é normal. Você já está só. Então, nenhuma relação vale a pena quebrar aquilo que você tem de mais precioso. Que é o seu auto-amor, a sua auto-imagem, a sua auto-estima. Entendeu? Esse é o recado que eu deixo pra hoje. É isso aí, Lidy. Muito obrigada. Sempre com conteúdo que contribui muito pra que a gente entenda. E quando a gente entende, a gente consegue ter uma luz no fim do túnel, uma saída. Obrigada, Lidy. Imagina, é um prazer estar sempre aqui. Obrigada a você. Bom, agora eu quero agradecer essas duas mulheres incríveis. A primeira é a Carla, da Bottle Place, que tem o projeto Empower Yourself, que me ajuda a cuidar das mulheres que foram vítimas de violência doméstica e sofrem um relacionamento abusivo. Com tratamento gratuito de Botox. Obrigada, Carla. E a Seissa Belmondo. Seissa Belmondo Beauty Spa. Um spa que, gente, parece que você está na sua casa. Um lugar com atendimento, que você se sente acolhida, amada. Um lugar incrível que a gente precisa aprender a se dar esse cuidado. Saber escolher os profissionais que vão cuidar da gente. Obrigada, meninas, pelo apoio sempre. Agora, aquele nosso momento especial, que eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Respire e repita comigo. Uma relação não pode destruir o que tem de melhor dentro de mim, que é o amor próprio. Obrigada e não perca o próximo programa.